Oi, minha gente, como é que tá? É... Bom, refrescou. Parou de chover, sol saiu. Maduzinha já teve que botar um moletomzinho, né? Dei uma arrumadinha na casa. Agora eu vou no mercado ver o que é que eu compro no final de semana. Que dia de domingo eu não gosto de... de me acordar e ter que ir no mercado. Eu não gosto. Então, eu vou ver o que é que eu faço. Né? Gente... É... Eu... Eu tô até triste, viu? Porque... De... Essa semana todinha... Teve... Umas cinco ou seis brilhantes... Que tá prestando atenção... A um certo canal, né? Aí a pessoa vem me questionar. Tu tem certeza... Que essa pessoa... É amigo? Amiga? Tu tem certeza? Tu tem certeza? Tu tem certeza? Tu fica de olho... Tu abre do olho... Porque não é... Não é amiga, não. Daí eu comecei a... A ver certos vídeos, sabe? É... Tudo no morde a sopra. Tudo no morde a sopra. É tudo... É tudo na carona do que Madu fala. É tudo na carona do que Madu diz. De repente, eu vou... É... Dar umas férias... Pra... Certas pessoas... Pra ver... Né? Se... Se arruma... Conteúdo, né? Pra me pegar uma caroninha também. Porque... Pô... Só... Uma andorinha só. Não faz verão. Vocês não acham? Então... Mas deixa eu falar aqui um pouquinho pra vocês. Antes de dar férias, né? Porque assim, eu... Quando eu vejo um comentário, é porque eu tenho um informante. É porque eu tenho pessoas que sabem, né? É... Pô, muito bem. A festa do casamento do William vai ser lá no bar do Bodin. É aquele... Aquele bar que tem piscina. É onde a Isa fez o aniversário dela. Gente... É restrito os convidados de William Oliveira. Olha... Olha... Quem achar que ainda tem chance de ser convidado... Tire o cavalinho da chuva, né? Porque realmente, tem gente que... Outro casamento que vai ser muito badalado, que vai ser muito bacana, que vai ser assim... Olha, parece que eu tô vendo. É o casamento da filha do Zé Barriga. Gente do céu. Diz que a decoração... A decoração da igreja... Tem um cabelo aqui. Diz que a decoração da igreja vai ser coisa de outro mundo. Como é que Madu sabe, né? Pega a carona. Pega a carona e faz em cima. Viu? Também... Ó, é contado nos dedos. Sabe? Quem vai lá de Rainha Isabel, é contado nos dedos. É... Porque... Nem a filha do Zé Barriga, nem a Dona Dulce, gosta de muita misturança. Tem amizades. Tem amizades, né? E fica muita gente chupando o dedo. Fica muita gente chupando o dedo. E eu fico como, né? Soube também do Patrício. Do Patrício, vai ser muito poucas pessoas no casamento do Patrício. Acho que vai ser dia 29. 29 de dezembro, né? O da filha do Zé Barriga é agora, dia 2 de dezembro. Né? Ela tá numa correria, numa correria. É... Vai ser tudo muito rústico. Muito lindo. Olha... Eu tô com o nome dela na ponta da lenda... Na cabeça, mas não tá saindo. Eu espero, sim, que ela seja bem feliz. É... Nayara, né? Nayara? Acho que é Nayara. É... Espero, sim. Eu acho que dali... Naquela turma toda, eu acho... Que a única família que vai ser convidada, que eu conheço... Vai ser a família do Muluga. Viu? Só um dedinho, assim. É... Vamos ver, né? Vai ser a família do Muluga. Ah, dos Peroba... Dos Perobete... Ó... Nã, 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 nã. E quem achar... Tem muita gente que acha... Ai, será que eu vou ser convidada? Hã, hã. Os convites já foram feitos. Já foram prontos, né? Do William Oliveira também. Porque o William também apontou a dedo, gente, os convidados, né? Dizem que os vestidos das madrinhas... Não vou dizer a cor. Eu já sei. Não vou dizer a cor. Porque eu quero que todo mundo veja que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Gente, o bom gosto da Lucrécia. Porque a cabeça mesmo, das lembrancinhas, dos convites, dos vestidos das madrinhas, tudo coisa é da Lucrécia. Claro que tem uma pessoa muito bacana ajudando a Lucrécia. Porque a Lucrécia não pode também fazer tudo sozinha, né? Por via internet, por via... né? Pelas redes sociais, que é... Pessoas da alta confiança dela. E é isso aí, viu? O do Patrício, ele já alugou o terno do casamento. A mulher dele já alugou o vestido de noiva, né? Vai ser mais simples. O do William Oliveira não vai ser assim, ó, gigantesco. Mas vai ser muito lindo naquele salão. E eu quero dar, assim, essas notícias pra vocês. Porque a gente só fala da vida alheia, fala, fala. A gente tem que dar uma coisa boa, notícia boa. E da Nayara, que vai ser agora dia 2, diz que tá tudo muito lindo. Peraí, ainda... Vai pra rua! Diz que tá tudo muito lindo. Os arranjos. Diz que o vestido da Nayara, minha gente... Olha, diz que o vestido da Nayara é lindíssimo. É daqueles, assim, de arrebentar com a boca do balão. Como é que Madu sabe? Madu sabe. Madu não mora em Rainha Isabel, não. Madu dá notícias pra Rainha Isabel, viu? Então, o que eu quero dizer aqui? É, parabéns, José Barriga, né? A Dona Dulce, que ela sempre me assiste. Eles me assistem, eu sei. É, parabéns pra Nayara. Viu, Nayara? Um abração pra você. Que essa sua festa seja, assim, ó, inesquecível. É... E é isso aí, viu? E faça isso mesmo. Selecione. Não convide todo mundo, não. Que não vale muito a pena, não. Muitas vezes, sai até falando. Tá certo, gente? E eu vou continuar na mira. Vou continuar na mira. Né? Eu vou investigar. Vou tomar cuidado. Tem brilhantes aí me abrindo o olho e eu já comecei a perceber, viu? É bem assim. Tá bom, minha gente? Bem simplesinho, na encheção de linguiça. Há alguma coisa que eu queria falar pra vocês. E é sobre os casamentos de Rainha Isabel. Falando que, dia 15 de dezembro, vai ter casamento comunitário no cartório de Rainha Isabel. Casamentos gratuitos, né? Pra pessoas... Pra população com baixa renda, que não tem condições. Estou dando esta notícia porque eu vejo sempre o canal do Paulo, Paulo Farias, viu? E ele sempre dá notícias de Rainha Isabel. E quem quiser dar notícias de Rainha Isabel, é só assistir Rainha Isabel em Desenvolvimento com Paulo Farias, que lá você vai saber de tudo. Sou informada, sim, de muitas coisas que acontecem em Rainha Isabel, na cidade, não com o povo. Porque o Paulo nunca me falou nada, porque ele é uma pessoa muito ocupada do povo, do que acontece. Inclusive, eu já sabia dessa festa arada toda, né? É isso aí. Porque o Paulo tá sempre informando as coisas boas que acontecem em Rainha Isabel. E, dia 15 de dezembro, vai, sim, ter casamento comunitário. Casamento gratuito pras pessoas de baixa renda. É, você não é casado, então vai lá. Vai lá que é de grátis, tá bom? Fui bem, gente. Beijo. Tchau.